Olá! 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 Júlia! Daí! Ok! Acho que não é muito legal, não é? Acho que não tem mais! Acho que não tem mais! Acho que vou pegar a minha pipeta pra ficar certo! Já vou pegar a minha pipeta pra ficar certo! Já vou pegar a minha pipeta pra ficar certo! Ais que eu não sei a vida! É um... Eu não sei se vou pegar. Eu não sei se... Eu não sei se você deve pegar... Eu não sei se você dar uma pipeta pra ficar certo. Eu sim mesmo! Eu acho que é muito importante. Eu gosto de passar para ver utilizar esse exercício, Eu só não sei se deve ser mais nada. Eu acho que é muito difícil, não sei se deve ser mais nada. É... E o que eu tenho aqui? Eu tenho um rio de pés. Fostou! Eu tenho um rio de pés. 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 Eu tenho um rio de pés, eu tenho um rio de pés. E o... Fostou ela a lua? Eu tenho um rio de pés. Eu tenho um rio de pés. E eu vou sair ali. E eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Não, não é? Não, aqui eu não vou sair. Eu vou sair aqui. Então, vamos lá, vamos lá. e além da�ios, a gente vai ter muito ato hã, família eu tenho que ter esquecido que só aqui o que eu tenho que fazer agora? Vou levar. Eu vou levar até o tempo que eu estou fazendo isso. Eu vou levar para a cada vez. Eu vou levar para a cada vez. Oh! Eu vou fazer a cada vez mais. O que é isso? Se inscreva no canal 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 E aí? Se inscreva no canal E aí? 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 E tu e a torna? Só que ele? Não, 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 não. Não, 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 não. Deora, mas aqui e o tor Big Brother, nem acho o Gawego! Nem Sho 정rei até a Torestini. Nem. Se não é angulo, só bom, mas falo. eu tenho uma senhora eu não sei se eu não tenho pecado não sei se eu não tenho que estar na porta não tenho mais por isso não será que está a dito O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Uh! Isso aqui. Agora vamos lá. O que é isso? O que é isso? Eu vou ter esse... que também estou mudando eu não posso ainda não Não, 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 não. come on, come on let me tell you E aí O que é que eu vou fazer? E aí É... 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 É...